Eu já atendi uma rainha, coloquei aqui para o que foi hoje, ela estava ruim, ruim da memória, bem ruim, ela me mostrou uma foto dela, que ela disse, eu fotografei para te mostrar, a barriga dela, 45 anos, está na pré-menopausa, aqui, parecendo uma grávida, ela teve dois filhos, gemelar, são pequenos ainda, ela teve com mais idade, a barriga dela aparecia aqui, incrível, ela me mostrou, agora, em pouco tempo, a barriga dela já reduziu para metade, eu falei, nossa, nossa, é muito legal ver isso aí. Para quem estava com a memória péssima, ela já melhorou, ela já melhorou consideravelmente, ela está descaramelizando, ela está desinflamando, o alien dela já reduziu, quando tem alien, tem inflamação, quando tem inflamação, tem caramelização, quando tem caramelização, você tem mais chances de ter demência, e o que você está escolhendo? O que eu quero para a minha vida? Eu tenho uma pele boa ou uma pele envelhecida, muito rapidamente, toda caramelizada? Não estou nem falando da pele que parece estético, né? Nem do abdômen que parece estético, ou da gordura, não, é a tua memória, é a tua memória que está em jogo.